Vídeo 2 sobre a Rede Aline. Fica comigo que esse vídeo é focado no componente pré-natal, tá bom? A gente vai tentar ser o mais claro e o mais didático possível. Se você está me assistindo de celular, ou de uma televisão, ou de um computador, pode deixar aí o áudio ligado que a gente vai tentar falar a língua mais clara possível para que você possa compreender as novidades da Rede Aline no componente pré-natal. Estou aqui no nosso canal no YouTube, Descomplicando a Saúde Coletiva, e também ali no nosso canal no Instagram, Jamerson Underline J. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou Constituição de Saúde, fica comigo. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto. A portaria que trouxe a instituição da Rede Aline, que não é uma rede nova, mas sim a Rede Cegonha, que foi mudada de nome e colocada algumas novidades, veio com a portaria 5.350, tá bom? De 12 de setembro de 2024, então não é uma rede nova. E quando a gente fala de rede, é Rede de Atenção à Saúde, que foi uma construção do Ministério da Saúde a partir das publicações de Eugênio Vilaça sobre as redes de atenção à saúde. E o que são redes de atenção à saúde? São arranjos de serviços no território em diferentes complexidades de cuidado, que vai dar atenção primária, ambulatorial, especializada, urgência, emergência, hospitalar e alta complexidade, visando que os indivíduos que entram na rede, eles não percam a continuidade do cuidado. Bom, isso é o desenho de uma rede de atenção à saúde, tá bom? Então a gente vai começar a falar de um dos componentes da Rede Aline a partir dessa portaria 5.350. Porque quando a gente fala de componentes, o que significa componentes para a Rede Aline? Componentes têm a ver com grandes áreas temáticas, grandes áreas de trabalho. Então nós temos pré-natal, vai ter todo o material do pré-natal, ações, o que caracteriza, serviços, pontos de cuidado, pontos de assistência. Tem o componente parto e nascimento, tem o componente puerpério e atenção integrada à saúde da criança, tem o componente logístico, tem o componente de sistema de apoio e tem o sistema de governança. Ok, vamos lá. Então, o que a gente percebe? Que não é uma rede pequena nessa formulação, nessa portaria é uma redação enorme e cansativa, e que ainda carece de várias outras publicações posteriores para detalhar o funcionamento de cada um dos componentes, tá bom? Bom, antes de falar do componente do pré-natal, é necessário fazer essa chamada de atenção aqui. Rede Aline deve ser integrada ao Planejamento Regional Integrado, PRI, para a organização de forma ascendente, ou seja, de baixo para cima. E considerando as especificidades, o perfil epidemiológico e a capacidade instalada nos diferentes territórios. Daí a gente já pega as seguintes dicas. O que tem a primeira diferença em relação à Rede Cegonha é que os movimentos não serão focados em ações separadas dos municípios. Por quê? Todas as inovações do Ministério, com aspas e sem aspas, vão precisar estar ligadas ao PRI, que nada mais é do que a evolução da sigla, que pactua serviços, diferentes complexidades, entre municípios de uma mesma região de saúde e também de uma macro região, porque abrange diferentes regiões de saúde. E aí a gente começa a compreender que quando a gente fala em plano, a gente vai pensar em reuniões, diagnóstico, vão ter serviços que vão ter abrangência regional e isso vai ter que envolver adesão. E quando tem abrangência regional, nem todo município vai ter. Então tem município que vai consumir os serviços de um município maior, que vai ter a oferta de atendimentos especializados e a gente vai lembrar do programa recente, Nacional de Ampliação da Atenção Especializada. E também a gente vai lembrar dos planos regionais que estão acontecendo gradativamente, como o da Atenção Especializada e até mesmo o SUS Digital, que estão utilizando a mesma linguagem de pactuação a partir de um diagnóstico e depois de elaboração daquilo que se tem no território, daquilo que se precisa e daquilo que a região quer obter dentro de cada inovação do Ministério. Então, já ficou explicado que não vão ser ações isoladas. E vírgula, destacando agora somente o componente pré-natal, a gente vai começar a falar dos pontos de atenção. O que significa pontos de atenção? É onde os serviços vão ser realizados, aonde esta mulher gestante vai ter entrada. E aí nós temos as unidades básicas de saúde, que são de gestão municipal, aí não tem nenhuma novidade, os serviços já existem, já são ofertados. O ambulatório especializado, que nem todo município vai ter. E o ambulatório de gestão de puerpério e alto risco, esse AGPA. Esse AGPA é a maior novidade em relação aos pontos de atenção neste componente, que é o componente pré-natal. Afinal de contas, ele vai ter uma abrangência, que sim, pode ser maior do que o seu próprio município, então vai ser regional, mas dentro de um plano macro-regional. Tá bom? As ações na atenção primária, isso eu falei no segundo vídeo, agora eu estou falando no primeiro vídeo, agora eu vou falar com calma nesse segundo vídeo. Da ação 1 até a ação 13, não temos nenhuma novidade. É só linha, 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 daquilo que já se sabe. O que nós temos a partir da ação 13 é um olhar para a questão da vulnerabilidade de quais públicos? Por exemplo, mulheres em situação de rua, mulheres em situação de privação de liberdade, que vão ser alvo de quais equipes? Em situação de rua, começa com o consultório na rua. Inclusive, foi premiado um trabalho, há um tempo atrás, em um evento sobre inovação, as ações do consultório na rua, ligadas ao pré-natal de mulheres em situação de rua. Teremos também ações de pré-natal das equipes de atenção prisional. Essas duas vão ter, elas ganham maior visibilidade, não é recurso novo, é visibilidade. Tá bom? E as ações demais são ações realizadas pelas equipes de saúde da família e também as equipes de AP, que são as equipes de atenção primária. Então, do item 1, ao item 13, não tem novidade. São só linhas ligadas às ações de pré-natal e ao relacionamento, quando necessário, ou seja, de acordo com a avaliação de saúde da gestante, com a dimensão, com os serviços especializados. Então, é importante que a gente saiba que qual é o recorte da novidade. Nas ações ligadas ao pré-natal, vírgula, na atenção primária, para as gestações de baixo risco, estão todas aqui, não tem nenhuma novidade. Quando a gente vai olhar as ações ligadas ao pré-natal de alto risco, aí as novidades vão aparecer, vai ter muito mais redação. Por quê? Aqui, ele já vai citar a oferta de acesso em ambientes de especialidade. Em ambientes de atenção ambulatorial especializada, até chegar lá no AGPA. E aí, já não é para qualquer município. Bom, por exemplo, a equipe de atenção primária deverá realizar acompanhamento junto com a equipe que realiza pré-natal de alto risco, garantindo a continuidade do cuidado integral. Não tem nenhuma novidade. Acompanhamento do pós-parto de poéperas de risco será realizado em conjunto, com a atenção especializada, quando necessário. Também não tem nenhuma novidade. O serviço de pré-natal de alto risco deverá manter formalizada a referência da maternidade que fará o atendimento da gestante de alto risco sob sua responsabilidade. Não tem nenhuma novidade. Parágrafo único. A gestante deverá estar vinculada e informada à maternidade que realizará o seu parto e que será atendida por intercorrências durante a gestação. Bom, aqui a gente vê que a grande rede inovadora de grande inovação não tem nada até agora, porque ela está repetindo redações já conhecidas. Vamos continuar nas inovações, com aspas. A unidade básica de saúde, quando houver equipe especializada ou matriciamento, o ambulatório especializado vinculado ou não, hospital maternidade, ambulatório de gestação ou de poerpério e de alto risco. Mas vamos pensar o seguinte, é para aquelas gestantes de alto risco, não é para risco habitual que são a maioria das gestantes, em torno de 85%, acolher e atender a gestante poerpira de risco referenciada, isso, esses pontos de especialidade, elaborar e atualizar por meio da equipe multiprofissional, o PTS, e o plano de parto, segundo evidências científicas. mas aí já começa a ter uma fala um pouco mais referenciada. Só que o PTS, que é o Plano de Trabalho Singular, ele é uma tecnologia de cuidado que lá não é da rede Aline, mas sim uma tecnologia disponível a toda e qualquer pessoa da atenção primária, que requer a um processo de elaboração de estratégias que visem a atuação de diferentes profissionais, inclusive corresponsabilizando os usuários e seus familiares, da melhor forma de realizar o plano de cuidado. E aí nós temos a garantir a maior frequência de consultas, conforme as diretrizes, assegurar o encaminhamento, quando for o caso, para o centro de referência de gestantes vivendo com HIV e AIDS. também nenhuma novidade. Artigo 43. Ok. Eu acho que houve só uma repetição aqui da minha parte. Vamos desconsiderar o slide. Agora artigo 44. O ambulatório de gestação de puerpério de alto risco, que é o AGPAR, que é a novidade, que os municípios maiores vão pleitear, porque vai envolver financiamento específico, vai possuir as seguintes atribuições. Ofertar acompanhamento, garantir acesso regulado, realizar acompanhamento de gestantes, garantir o acesso regulado, desenvolver as estratégias de articulação, utilizar a caderneta da gestante, utilizar serviços como telesaúde, teleinterconsulta, teleorientação, quando disponíveis. e isso está lá no plano de ampliação e qualificação da atenção especializada, acompanhar o puerpério articulado com gestantes de alto risco. Então a gente vê de um até nove linhas, sem nenhuma novidade, dizendo que um centro especializado deve se comportar quando está atendendo pessoas que ainda são da dimensão da atenção primária, em parceria. Então é atenção especializada em parceria com a atenção primária. O que a gente percebe? Que as ações da atenção primária que estão aqui, elas devem ser realizadas de forma ampliada, visando o acesso sim regular, funcional e produtivo, em relação às ações da atenção especializada. Dentro dessas ações já conhecidas e sem nenhuma novidade, estão esses exames aqui que devem ser realizados às gestantes, ofertados e realizados, registrados a partir do ESUS APS, mas se tiver outro prontuário eletrônico vai ter a mesma eficácia porque se comunica com o ministério a partir do envio de dados pelo PEC. Então, a partir desse elenco de exames, nós chegamos no financiamento. Então, o componente pré-natal ele é citado tanto na portaria 5.350 quanto na portaria 5.349. Do financiamento, existem duas linhas de financiamento para o componente pré-natal. Tá bom? Componente pré-natal. Primeira coisa, há o que está escrito aqui e aqui a gente tem que respeitar o que está escrito. Vamos lá. O financiamento do componente pré-natal vinculado à atenção primária contempla o incentivo de exames listados que a gente já falou. O valor para o incentivo dos exames se dará em parcela única e será calculado de acordo com o número de gestantes acompanhadas até a vigésima semana. Então, é um pagamento a posteriori. Então, vai se finalizando um grupo de gestantes e vai ter a previsão do universo. Terceiro, o valor repassado para incentivos de exames mencionados será de R$ 144,35. Isso a gente pode compreender que é o valor por gestante a partir da completude do seu pré-natal na qual esse valor é referente aos exames que vão ser disponibilizados a ela. Então, está aqui o valor por gestante é o que dá para entender porque não está escrito na redação por gestante é o que dá para entender. O sistema, mais uma vez, de informação que possibilitará o acompanhamento das gestantes é o ESUS APS. até o momento nós não temos nenhum indicador específico da rede Aline, até porque nem os indicadores do novo financiamento da APS foram publicados porque nós estamos no período de transição que é um guarda-chuva temporal na qual o Ministério da Saúde criou para, grandes aspas, proteger o município e os municípios estão literalmente à deriva por causa da inércia do Ministério quanto à publicação de normativas, diretrizes, parâmetros e metas. Vamos continuar aqui. O fornecimento de kits de parteiras tradicionais é porque está relacionado mas não pertence ao componente pré-natal. O financiamento do componente pré-natal vinculado à atenção especializada parto e puerpério de alto risco que é o AGPAR no valor de 100 mil reais ao mês então isso aqui é o valor de custeio do AGPAR por cada estabelecimento homologado. Então percebam a maioria dos municípios vai pleitear esse valor aqui 144.35 por gestante e poucos poucos são os municípios que vão ter acesso a esse valor aqui afinal de contas vai depender de um plano que é o PRI. Pausa estratégica quando será pago não está escrito qual a periodicidade de pagamento também não está escrito vai precisar passar por adesão que não é uma nova rede só tem um nomezinho novo e logo novo vai precisar passar por alguma adesão no InvestiSUS também não está escrito mas provavelmente afinal de contas as novidades de 2024 estão todas vinculadas a adesões lá no InvestiSUS e as nossas considerações não é uma redação leve é uma redação longa que precisa mergulhar para a gente conversar com as duas portarias para elas fazerem sentido e não são ações isoladas apesar da maior parte das ações ligadas ao componente de pré-natal já serem realizadas pelos municípios nas unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família pelas equipes de saúde da família equipe de atenção primária aí também pelas equipes de consultório na rua e as equipes de saúde prisional ok bom espero que você possa ter gostado não foi um vídeo longo o vídeo está acabando agora com 18 minutos fica ligado se inscreva aqui no canal isso aqui é só o segundo vídeo sobre a rede Aline e agora que a gente está começando a falar dos componentes e o primeiro componente foi o componente pré-natal espero que você possa ter gostado mas me diga a sua avaliação me diga qual é o município e o estado que você está assistindo um grande abraço e aí e aí